Hoje em dia eu sou referência na minha cidade, todo dia chega a três placas, quatro placas para mim, para resolver tanto de ar-condicionado, lábio seca. Quem está falando aqui é Felipe, da cidade de Jabotão, dos Guararapes, bairro Prazeres, Pernambuco. Vem eu falar um pouco da minha história aqui, o trajeto. Eu não sabia nada de eletrônica, meu trabalho antes era caminhão MUC, queria sair dessa área para trabalhar mais em casa, que eu viajava muito. Comprei o curso, vim estudando, estudando, anotava tudo e também eu vinha estudando quando eu chegava em casa, que eu estava no caminhão MUC ainda, eu estudava à noite, estudava à noite e até umas três horas da manhã, o professor falando, anotava, porque quando chegasse uma placa aqui, eu já sabia ter uma base. Aí eu fiz o primeiro reparo na minha placa e eu pedi ao cliente esse valor de R$1.050 nessa placa, ele pagou, essa placa era R$2.800, tá bom? A garantia de três meses. Hoje, tomei gosto, trabalho só com placa. Aos clientes antigos, ao mesmo tempo que eu fiz esse curso, eu fiz o curso de refrigeração, mas eu estou atuando mais na placa eletrônica. Eu tenho mais renda na placa eletrônica do que de ar-condicionado aqui na minha região, tá? Eu estou até com a placa da carre aqui, eu resolvi essa placa aqui, não estava partindo o ventilador, então a placa dessa aqui custa R$3.500. Já fiz o reparo dela, o reparo dela só foi o relé que aciona, o relé, que está mandando para o 203, o pulso, o micro, manda para o 203, o 203 manda para o relé. Já fiz todos os testes e só o que estava ruim era o relé, que está inclusive até aqui, até aqui, o relé. Troquei, a placa já está boa, garantia de três meses. Essa placa, se eu fosse ao cliente, eu ia cobrar o valor de uns R$1.500, tá?